Um minuto, um medicamento. Você já ouviu falar ou já utilizou o Plazil? É um medicamento muito comum para tratamento de enjoo, náuseas e por todas as pessoas. Mas e os nossos idosos? Será que eles podem usar esse medicamento com tranquilidade? Eu já falei algumas vezes para vocês que alguns medicamentos não são tão adequados assim para os idosos, porque os riscos que eles trazem são às vezes maiores que os benefícios. E no caso do Plazil, o mais interessante é que a gente evite o uso desses medicamentos para os nossos idosos, porque quando o idoso utiliza esse medicamento pode ser que alguns efeitos adversos podem acontecer com esse idoso, como principalmente tremores ou então movimentos involuntários e isso às vezes a pessoa não associa ao uso daquele medicamento e inclusive acha que está com alguma doença. Então é muito bom evitar o uso desse medicamento para os nossos idosos, tá? Tem outras opções mais seguras, procure sempre o atendimento.